Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fio a Fio Crochê. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar pra vocês o passo a passo desse tapa-fralda aqui, ó. Um tapa-fralda com suspensório, tem essas alcinhas aqui. No meu aqui tá faltando o botão, pessoal, mas na foto aí vocês vão ver depois o botão. O botãozinho fica a critério de vocês, ó. Então, vocês escolhem um botãozinho amarelo ou branco pra combinar, costura aqui e depois é só abotoar, desse jeitinho assim. Aqui, pessoal, essa parte aqui de baixo, que é o tapa-fralda, né, já tá gravado, né, eu gravei em outro vídeo. Então, não tem a necessidade de eu gravar ele todo de novo aqui pra depois fazer as alcinhas. Nesse vídeo, agora, a gente vai fazer só as alcinhas. Mas eu vou deixar aqui na descrição e aqui no cantinho é o link do vídeo que eu mostro o passo a passo aqui da parte de baixo. Então, agora, vamos para os materiais. Aí, pessoal, para os materiais, nós vamos precisar da agulha 1.75, foi a agulha que eu usei pra fazer aqui o tapa-fralda. Nós vamos precisar de uma agulha de tapeceiro pra arrematar as pontas, né, costurar, é dando um nozinho direitinho pra não soltar. A linha que eu usei, pessoal, foi essa aqui, ó, a tex dela, 378 e a cor é 1236. E pro detalhezinho da, das alcinhas, eu usei a linha branca, né, a tex é a mesma, 378 e a cor 8001. Precisar de tesoura também pra arrematar as pontas. Aí, pessoal, esse tapa-fralda, ele estica bastante, ó, ele é bem confortável, então não vai apertar em nada o bebê, ó. Estica bem aqui nas perninhas, no cois. Aí não tem necessidade de cordãozinho, eu até tirei o cordãozinho daqui. Mas se vocês quiserem colocar, pode colocar. Dá de acordo com o gosto de vocês também. Esse tapa-fralda, pessoal, vai servir pra um bebezinho de 3 a 6 meses, dependendo do bebê. Antes de começar o vídeo, pessoal, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, que ativem o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação. Deixa um like também de vocês e vamos pro vídeo. Aí, aqui, pessoal, pra gente fazer as alcinhas aqui do tapa-fralda, né, que vai ficar tipo um macacãozinho, primeiro a gente vai procurar a nossa carreira que tá bem no meio aqui do cois, ó. Aqui a parte do cois, a carreira que tá bem no meio, aqui na parte de trás, ó. A gente tá fazendo aqui na parte de trás. Pego a carreira que tá bem no meio, marco com um pedacinho de linha, ou um marcadorzinho. Aí, a partir da próxima carreira, eu conto, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na quinta coluna, quinta carreira aqui, ó. Porque cada carreirinha, cada coluninha dessas aqui são duas carreiras, né? Então, eu tô contando só essas colunas aqui. Então, na quinta coluna, ou quinta carreira, eu marco aqui com um pedacinho de linha. Aí, venho aqui pro outro lado, conto novamente, ó. Uma, duas, três, quatro. Na quinta, marco com um pedacinho de linha. Aí, a gente vem aqui, pessoal, ó. E vamos amarrar a nossa linha aqui, ó. Nessa parte aqui. Já amarrei minha linha aqui, ó. Já tá amarradinha. Aí, aqui, pessoal. Onde eu amarrei, ó. Na mesma carreira, onde eu amarrei a linha. Eu vou fazer aqui, 110 correntes, ó. Essas 110 correntes, a gente vai fazer, pessoal. Vocês tentem fazer ela não muito apertada. Quem tem um ponto muito apertado, tenta fazer ela mais folgadinha, ó. Quem tem um ponto folgado também, é fazer ela folgadinha, ó. O segredo aqui, é fazer essas correntinhas aqui, um pouquinho folgadas. Aí, a gente vai fazer, pessoal, até completar 110 correntes. Eu vou fazer aqui, pessoal. E já volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal. Já fiz as minhas 110 correntes, ó. Agora, a gente vai voltar aqui com pontos baixíssimos aqui nessas correntes. Então, eu vou pular a primeira corrente. Venho aqui na próxima, ó. Pegando só na alcinha de cima da correntinha. E vamos fazer pontos baixíssimos, ó. Um ponto baixíssimo para cada correntinha. Até chegar na primeira correntinha que a gente fez lá pertinho do cós. Sempre colocando um ponto baixíssimo em cada correntinha. Eu vou fazer, pessoal, até chegar lá na primeira corrente que a gente fez. E volto aqui pra gente continuar. Ó, a gente vai fazer os nossos pontos baixíssimos até chegar aqui na primeira correntinha que a gente fez. Aí, aqui, pessoal. Fiz aqui minha carreira de ponto baixíssimo, ó. Iniciei aqui, né? E fiz até chegar aqui. Aí, chegando aqui na minha primeira correntinha que eu fiz, né? A gente vai vir aqui, ó. Aqui nessa próxima carreira, ó. Vamos vir aqui. E vamos fazer aqui um ponto baixíssimo, ó. Agora, vou nessa carreira, ó. Fica uma pra cima e uma pra baixo, né? Uma mais em cima e outra escondidinha, ó. Se vocês prestarem atenção, é sempre assim, ó. Tem uma carreira na frente e outra lá atrás escondidinha. Uma na frente e outra lá atrás escondidinha. Então, coloquei aqui na carreira da frente um ponto baixíssimo, né? Agora, vou lá na carreira que tá escondidinha, ó. E faço mais um ponto baixíssimo, ó. Fiz aqui na carreira escondidinha um ponto baixíssimo. Viro meu trabalho aqui. Ó. Agora, viro o trabalho, né? E vou fazer agora minha segunda carreira. Vou começar minha segunda carreira, ó. Pra iniciar a segunda carreira, venho aqui no meu primeiro ponto, pegando só na alcinha de trás dele, ó. A gente não vai trabalhar pegando as duas alcinhas. Só a alcinha de trás do ponto igual a gente trabalhou o pós. Ó. Sempre fazendo um ponto baixíssimo em cada pontinho até finalizar a carreira. Eu vou fazer aqui, pessoal, até chegar lá na pontinha, até finalizar aqui a minha segunda carreira. Volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, finalizando a nossa segunda carreira, né? Então, a gente vem aqui, ó. O nosso último ponto é aquela correntinha que a gente pulou pra fazer a primeira carreira, né? Então, naquela correntinha, na alcinha de trás dela, a gente faz nosso último ponto. Agora, vamos fazer a nossa terceira carreira. Na terceira carreira, vamos fazer uma correntinha bem folgadinha, ó. Bem grandinha. Vamos pular o nosso primeiro ponto, ó. Aqui tá a correntinha, aqui tá o primeiro ponto. No próximo pontinho que a gente começa a fazer, ó. Vamos fazer pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo para cada pontinho. Até chegar lá no último pontinho perto do côniz, ó. Sempre fazendo, pegando só na alcinha de trás do ponto, ó. Ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui, pessoal, minha terceira carreira e já volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal. Ó, finalizando minha terceira carreira, eu venho nessa carreira aqui agora, ó. E venho nessa carreira aqui, ó. Essa aqui tá pra cima, né? E faço aqui um ponto baixíssimo. Agora, venho naquela carreira que tá escondidinha, ó. Nessa aqui que fica escondida. E faço mais um ponto baixíssimo. Agora, vira o meu trabalho. E agora, pessoal, ó. Virei o trabalho. Agora, vamos fazer a nossa quarta carreira. Só vim aqui no meu primeiro ponto baixíssimo, ó. E já vou fazendo aqui, ó. Sempre pegando na alcinha de trás de cada pontinho, ó. Aí, vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto até finalizar aqui a quarta carreira. Aí, aqui, pessoal, ó. Fiz a minha quarta carreira, né? Agora, na quinta carreira, a gente vai fazer as casinhas dos botões. Ou do botãozinho, né? Então, a gente vai fazer aqui uma correntinha. Vamos virar nosso trabalho pra iniciar a quinta carreira. Ó. Pulo aqui a correntinha, né? Que eu fiz. Eu não faço ponto nela. Pulo o primeiro pontinho. E venho no próximo ponto aqui. É pra isso aqui seguir reto. Então, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Vou lá no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Agora, faço aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Conto aqui três pontinhos, ó. Um, dois, três. Aí, no quarto ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Faço um, vou lá no próximo ponto. Dois, no próximo ponto. Três. Três pontos baixíssimos. Agora, faço aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Aí, fiz aqui três correntinhas, pessoal. Agora, pulo aqui, ó. Um, dois, três. Aí, no quarto ponto, faço um ponto baixíssimo. Ó, agora, pessoal, é só ir colocando um ponto baixíssimo em cada ponto até finalizar aqui a quinta carreira, ó. Aqui ficou a casinha dos botões, ó. Do botãozinho. Então, eu vou fazer aqui, pessoal, até finalizar aqui minha quinta carreira e já volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, finalizando minha quinta carreira, né? Fiz aqui meu último ponto baixíssimo. Agora, venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Venho na carreira escondidinha e faço mais um ponto baixíssimo. Agora, viro o trabalho e vou fazer a sexta carreira, ó. Na sexta carreira, é ponto sobre ponto. Não tem correntinhas, pessoal. Ó, na sexta carreira, a gente vai fazer ponto sobre ponto, sempre pegando na alcinha de trás do ponto, ó. Aí, pessoal, a gente vai fazer assim, ó. Ponto sobre ponto aqui. Quando chegar nas correntinhas, a gente vai fazer pontos baixíssimos nas correntinhas e vai seguir normalmente até finalizar a carreira. Ponto sobre ponto. Aí, depois, pessoal, é só fazer carreiras indo e voltando até chegar aqui aonde a gente marcou, que é o meio, ó. Até chegar aqui no meio. Sempre fazendo as carreiras do jeito dessas que a gente fez antes das casinhas dos botões. Como agora a gente não vai fazer mais correntinhas, vai ser ponto sobre ponto, tá? Indo e voltando até chegar aqui no meio, ó. Onde tá marcado, que é o meio aqui. Então, eu vou fazer aqui, pessoal. Eu já volto pra mostrar pra vocês e pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, ó. Finalizando a nossa última carreira, né? Cheguei aqui no meu último ponto. Venho aqui nessa carreira. E faço um ponto baixíssimo. Aí, chego aqui aonde tá marcado, né? Na carreira onde tá marcado. E faço um ponto baixíssimo, ó. Deixa eu mostrar agora pra vocês a tirinha, ó. Ó, do jeito que ela ficou. Aqui ficou a casinha do botão, né? Ó, duas casinhas. Caso uma... Uma é pra ajustar melhor no bebê, né? Caso na primeira fique muito folgada, aí tem a segunda opção, né? A segunda casinha. Agora, a gente vai começar a fazer a nossa outra tirinha, né? Nossa segunda tirinha. Então, chegando aqui, que é o meio, né? Onde a gente tinha marcado. A gente vai virar aqui nosso trabalho. Ó, virei o trabalho, né? E vou fazer aqui 20 pontos baixíssimos. Venho aqui no meu primeiro, né? Ó, meu primeiro ponto baixíssimo. E faço, ó. Um. Dois. Minha linha rachou. Fiz um, né? Aí. Dois. Pegando na alcinha de trás do ponto. Três. Quatro. Cinco. Vou fazer até completar 20 pontos baixíssimos. Pessoal, desculpem aí. Eu falei pra vocês 20 pontos baixíssimos, mas não são 20 pontos baixíssimos, são 25. Então, eu fiz aqui 25 pontos baixíssimos. Agora, a partir daqui, pessoal, eu vou fazer 85 correntinhas, que esses 25 pontos baixíssimos, é como se fosse 25 correntinhas. Então, pra ficar do mesmo tamanho dessa outra aqui, eu tinha que ter 110 correntinhas, né? Então, 25 pontos baixíssimos mais 85 correntinhas vai dar 110. Então, eu fiz aqui os 25 pontos baixíssimos. Então, eu fiz aqui os 25 pontos baixíssimos e agora faço 85 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui até completar 85 correntes e já volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, eu fiz as minhas 85 correntinhas após os 25 pontos baixíssimos. Agora, a gente vem aqui, ó, pula a nossa primeira corrente, vem aqui na próxima, pegando na alcinha de trás do ponto. E vamos, ó, na alcinha de cima da correntinha, né? E vamos fazer pontos baixíssimos, ó. Um ponto baixíssimo para cada pontinho. Ó, vamos fazer aqui um ponto baixíssimo para cada pontinho. Aí, chegando aqui, ó, nos pontos baixíssimos, continua com ponto baixíssimo, pegando na alcinha de trás do ponto. Até chegar aqui no nosso último ponto baixíssimo que tem aqui. Eu vou fazer essa carreira aqui, que é a nossa primeira carreira da segunda alcinha. E já volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, mostrando aqui pra vocês, ó. Fiz aqui minha carreira de ponto baixíssimo, ó. Cheguei aqui, aí fiz aqui nos pontos. Aí, ó, agora cheguei aqui, né? No cós. Aí, chegando aqui no cós, nós vamos fazer igual na outra alcinha, ó. Venho aqui, né? Na minha carreirinha da frente. Faço um ponto baixíssimo. Venho na carreirinha de trás, ó. Daqui tá meio sumido, né? E faço outro ponto baixíssimo. Agora, viro e vou fazer minha segunda carreira da segunda tirinha. Aí, pessoal, a gente faz a segunda, a terceira e a quarta carreira. Aí, na quinta, a gente vai fazer a casinha do botão. Então, como eu já mostrei pra vocês como que faz, eu vou fazer aqui a minha segunda, terceira e quarta carreira. E volto aqui na quinta, que é pra gente fazer a casinha do botão. Essas três carreiras que a gente vai fazer agora, vão ser repetidas. É igual lá na primeira, ponto sobre ponto, sempre pegando na alcinha de trás do ponto. Então, a gente fez uma carreira, né? A gente fez primeiro as correntinhas, aí fez uma carreira. Estamos fazendo aqui a segunda. Aí, eu vou fazer a terceira e a quarta. E volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, eu fiz aqui minhas quatro carreiras, igual eu falei pra vocês. Agora, na nossa quinta carreira, nós vamos fazer a casinha dos botões. Então, vamos fazer aqui uma correntinha. Vamos virar o trabalho. Vamos vir aqui no nosso próximo ponto. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos no nosso próximo ponto e mais um ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer três correntes, ó. Uma, duas, três. Vamos pular aqui, ó. Um, dois, três. No quarto ponto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos no próximo ponto, mais um ponto baixíssimo. No próximo ponto, mais um ponto baixíssimo, ó. Agora, vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos pular três pontinhos, ó. Um, dois, três. Aí, no quarto ponto, vou fazer meu ponto baixíssimo. Ó, fiz as casinhas do botão. Agora, é só seguir com um ponto baixíssimo para cada pontinho. Até finalizar a quinta carreira. Aí, finalizando a quinta carreira, nós vamos fazer mais quatro carreiras, né? Que no total dá nove carreiras cada tirinha. Então, cinco mais quatro dá nove, né? Então, eu finalizo aqui a minha quinta carreira. Aí, faço mais quatro, que é para completar as nove. Que é até aonde chega aqui, aonde está marcada a outra parte aqui, ó. Então, finalizando essa quinta carreira que eu estou fazendo, eu vou fazer mais quatro. Que é até chegar aqui onde está marcado. Aí, como as carreiras são repetidas, pessoal, é igual aqui na primeira carreira que a gente fez, ó. Eu vou fazer aqui, terminar a minha quinta carreira e fazer mais quatro carreiras. E já volto aqui para a gente continuar. Aí, aqui, pessoal, ó. Fiz aqui esse outro lado, igual eu mostrei para vocês, ó. Fiz as casinhas do botão, ó. E está ficando desse jeitinho aqui as alcinhas, ó. Aí, a gente chegou aqui, né? Aonde está marcado. Vamos chegar agora com essa nossa última carreira que a gente fez aqui. Aí, pessoal, para chegar lá onde está marcado, né? Nós vamos fazer um ponto baixíssimo aqui. E vamos fazer um ponto baixíssimo na carreira que a gente marcou, ó. Ficou desse jeitinho aqui assim. Agora, a gente vai virar o trabalho. Viramos aqui o nosso trabalho. E vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo em volta aqui das duas alcinhas. A gente vai começar aqui, ó. Fiz aqui meu ponto baixíssimo, né? Ó, vendo meu primeiro ponto. E já vou fazendo aqui meus pontos baixíssimos, seguindo. Sempre pegando na alcinha de trás do ponto. Ó. Vamos fazer assim, pessoal. Aqui em volta da nossa tirinha toda, ó. Aqui. Aí, passa por aqui, ó. Por essa beiradinha aqui. Vem aqui desse outro lado. Chega aqui, né? Onde está encontrando as duas tirinhas. Aí, passa para essa outra tira. Só para deixar mais um pouquinho mais grossinha, né? Ó. Aqui na beiradinha dos pontos. Passa em volta aqui. E vem aqui, ó. Até chegar aqui, ó. Até chegar aqui onde a gente começou essas tirinhas, ó. Então, eu vou fazer aqui. Sempre fazendo um ponto baixíssimo e pegando na alcinha de trás do ponto. Até chegar aqui. E já volto aqui para a gente continuar. A carreira é bem simples. É todo em ponto baixíssimo. E sempre pegando na alcinha de trás do ponto. Eu vou fazer aqui o meu, pessoal. E volto para mostrar para vocês. Para a gente fazer os acabamentos. Aí, aqui, pessoal. Comecei minha carreira aqui, né? De ponto baixíssimo, ó. Aí, dei a volta aqui. Passei aqui, ó. Fiz por tudo aqui. Aqui nessa outra alcinha, ó. Aqui na pontinha, né? Aqui. Até chegar aqui desse outro lado, ó. Até chegar aqui. Aí, chegando aqui no nosso último pontinho, ó. A gente vai vir aqui no mesmo pontinho onde a gente tinha amarrado para iniciar tudo, ó. Vem aqui. Faz um ponto baixíssimo. Aí, faz um pontinho para não soltar. Corta a linha. E arremata direitinho essas pontas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Aí, tá aqui desse jeitinho as pontinhas, ó. Vou medir aqui, pessoal. Para vocês verem quantos centímetros está dando aqui as alcinhas. Aí, pessoal. Vamos medir aqui. Ó. Coloquei aqui do pontinho, né? Até. Aqui na pontinha. Ó. Trinta e oito. Quase trinta e oito centímetros e meio. Aí, pessoal. Se vocês quiserem fazer essa tirinha maior, é só vocês fazerem mais correntinhas quando vocês forem iniciar as tirinhas. Ó. Trinta e nove. Fui esticar direitinho, deu trinta e nove centímetros. Aí, se vocês quiserem maior as tirinhas, se vocês estiverem achando pequeno, pequena aqui as tiras, é só aumentar a quantidade de correntinhas quando forem iniciar aqui as alcinhas. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que está ficando. Meu espaço é pequeno, pessoal. É ruim para mim mostrar a peça grande inteira. Ó. Aqui está as tirinhas, né? Depois a gente vai vir com o botão aqui na parte da frente. Na foto, pessoal. Quando eu postar a foto na capinha aqui do vídeo. Aí, vocês vão ver melhor. Aqui vai ficar um botãozinho aqui, né? Para abotoar. E outro botãozinho aqui para abotoar. Ó. Está ficando assim. Aí, aqui, pessoal. Minhas alcinhas aqui. Já arrematei as pontinhas de linha, né? Ó. Está ficando desse jeito. Se vocês quiserem deixar desse jeito, agora é só colocar o... Costurar o botãozinho, né? Costurar o botão aqui. E abotoar e está prontinho aqui o tapa-fralda com as alcinhas. Mas, pessoal. Quero dar um detalhezinho a mais aqui nessas alcinhas, né? Para dar um destaque. Então, a gente vai fazer aqui uma carreira de ponto baixíssimo em volta aqui com a linha branca. Aí, pessoal. A gente vai pegar aqui a parte de trás, né? Ó. Sempre vamos começar da parte de trás. Vamos desse lado aqui. E não do lado que a gente iniciou. Aqui do lado onde a gente fez a nossa última carreira antes de dar a volta de acabamento. Ó. Então, a partir desse lado aqui, a gente vai pegar aqui a nossa linha branca. Ó. E aqui, nessa carreira que está assumida, ó. Não é aqui na beiradinha que a gente vai fazer. Vai ser nessa carreira aqui, ó. Tem as colunas, né? Então, nessa carreirinha aqui que a gente vai trabalhar nossos pontos baixíssimos, ó. Deixa eu pegar aqui e fazer o pontinho. Faço aqui o pontinho. Agora, vem aqui. Pega o pontinho aqui atrás, ó. E a gente vai trabalhar em cada pontinho. A gente não vai pular nenhum pontinho, pessoal. Que é pra não ficar, é... Assim, franzindo a alcinha, ó. Porque senão vai ficar... A alcinha vai diminuir, ó. Então, em cada pontinho, a gente vai fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Aí, vai ficando desse jeitinho aqui. Aí, a gente vai fazer a nossa carreira de ponto baixíssimo aqui, seguindo retinho, ó. Na beiradinha aqui, igual a gente começou aqui, retinho. Ó. Segue aqui na alcinha. Passa aqui, ó. Na beiradinha aqui por dentro. Aí, vem nessa outra carreira aqui, ó. Não aqui na beiradinha. Nessa aqui, ó. De dentro aqui, ó. Nessa aqui, igual a gente tá trabalhando aqui, ó. Então, a gente vai vir aqui. Na nossa alcinha, né? Ó, vem. Aí, chega aqui, a gente passa pra essa outra aqui, ó. Da outra alcinha, sobe. Vamos subir aqui na alcinha, ó. Aqui, passa por aqui na beiradinha. Vem aqui na outra, ó. Nessa daqui, vem. Até chegar aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Aí, chegando aqui, já corta a linha, arremata direitinho. E vai ficar prontinho. Fica faltando só colocar os botões. Como a carreira é toda em pontos baixíssimos, pessoal. Eu vou fazer aqui, essa minha carreira de acabamento, né? E volto aqui pra gente continuar. Pra mostrar pra vocês como que ficou. Aí, aqui, pessoal. Ó, fiz aqui a minha carreira de acabamento. Igual eu mostrei pra vocês. Eu volto aqui das tirinhas tudo. Ó. Já arrematei as pontas aqui, ó. Quando cheguei no finalzinho, arrematei a ponta do final, a ponta do início, né? E tá ficando desse jeitinho aqui o tapa-fralda, né? Com o suspensório. Ó. Agora aqui, pessoal, é só costurar um botãozinho aqui, ó. A gente não vai costurar retinho aqui, não. Vamos costurar um pouco mais aqui, ó. Então, o botão vai ficar da escolha de vocês, né? Coloca o botãozinho aqui. Aí, vem com outro botãozinho aqui, ó. E vai ficar assim as alcinhas aqui do suspensório, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui o tapa-fralda com o suspensório. Na foto, pessoal, vai dar pra vocês verem mais bonitinho e melhorzinho. Aqui tá meio escuro, ainda não tem a iluminação adequada, nem o material adequado pra gravar. Então, por isso, às vezes, tá um pouco escuro. Não cabe quando é peça grande. Não cabe, assim, tudo pra vocês verem inteiro. E o botãozinho aqui, pessoal, vai ficar da preferência de vocês. Os meus, eu ainda vou comprar, né? Vou procurar aqui um botãozinho. Pode ser branco ou amarelo. Fica da preferência de vocês. Aí, na foto da capa, vocês já vão ver aqui com o botãozinho. Então, é isso, pessoal. Tá prontinho aqui o tapa-fralda com as alcinhas. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pessoal, deixem aí nos comentários, que sempre que eu puder, vou responder. Fiquem todos com Deus. Beijinhos e até o próximo vídeo.